Continuo sem computador e por isso os vídeos são feitos dessa forma simples, né? É no celular, não tem vinheta, não tem trilha de fundo, não tem cortes, tem que ser tudo aqui no ao vivo, de uma tomada só. Vou falar sobre dois assuntos, que são os temas em polêmica, eu até pensei em não falar, mas não há como. É o tema que está em voga e eu preciso também colocar a minha opinião. O tema do Bolsonaro, que fez a postagem no Twitter e sobre aquela encenação da Gaviões da Fiel em relação àquela cena de Jesus e Satanás, né? Bom, é aquela história, né? Caíram de pau, a esquerda ficou enlouquecida, virou a grande manchete, eu nem estava sabendo, a grande manchete. Olha que engraçado, eu fiquei sabendo do assunto, né? Dizendo que Bolsonaro é criticado por postar vídeo pornográfico no Twitter e escandalizar criancinhas. E aí fui ver do que se tratava e tal, né? Dois indivíduos fazendo o golden shower no meio da praça pública, em via pública, ou seja, atentado ao pudor, tipificado como crime, né? Um grande absurdo, uma grande falta de respeito, um verdadeiro crime, né? Fazer um absurdo desse. Mas o que vai se tornando cada vez mais normalizado? É engraçado essa hipocrisia de um baixo nível, gigantesco, porque peça dos macaquinhos pode, criança tocando nos membros de um adulto pelado dentro do teatro lá pode. Ah, mas é dentro do teatro, é uma peça teatral, só foi lá e quem pagou, né? Não é pro público e tal. E aí já começam a tentar relativizar. Agora, eu não me lembro de ninguém ter feito escândalo quando em praça pública, num movimento lá feminista e tal, aqueles dois indivíduos, uma mulher, né? Quebraram os santos da igreja católica, enfiaram nos seus orifícios a imagem de Maria e a cruz de Jesus e tal, né? Então, assim, a gente vê absurdos acontecendo, coisas que Sodoma e Gomorra passam a ser algodão doce, né? Passam a ser o mundo dos ursinhos carinhosos, Sodoma e Gomorra, com coisas que a gente vê nos dias atuais, né? As coisas mais absurdas. Ai, meu Deus! Crianças viram o Twitter do Bolsonaro, ficaram escandalizadas com as cenas de pornografia. Primeiro que o Twitter não permite menor de idade, se a menor de idade viu aquilo, é porque o pai foi incompetente, né? Então, a gente vê cenas monstruosas, por exemplo, que são divulgadas pra crianças. A gente vê Anitta esfregando a bunda, a gente vê quadradinho de oito, a gente vê todo um material, um conteúdo midiático de música e tal, né? Feito pras crianças, a gente vê a cultura das novinhas, né? Novinha isso, novinha aquilo, novinha senta, novinha levanta em todas as músicas de funk. Uma cultura completamente bestializada, que na verdade não é cultura, é a cultura, é a falta de cultura que é uma cultura. É a cultura da não cultura. É o que a gente vive, né? E aí ficaram desesperados. Minha opinião é a seguinte. Gente, eu acho que como presidente agora e tal, é mais interessante que ele pense uma, duas, três vezes antes de fazer qualquer postagem em Twitter e essas coisas, né? Pense muito bem no assunto, porque vai gerar essa polêmica. E, inclusive, eu penso que é bom pensar três vezes antes de fazer qualquer postagem, porque a galera vermelha psicótica, eles estão em cima pra qualquer brecha que você der, eles vão levar você até o fim, né? Eles vão tentar te destruir com qualquer brecha que for dada. Então, não dê brechas, né? Ou seja, é bom pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de postagem, mas o que devia ter sido, o foco ali devia ter sido, meu Deus, existe um escândalo acontecendo, existe ali um crime sendo cometido e a crítica é, nossa sociedade está bestializada, nossa sociedade tem perdido seus valores e isso é uma crítica. A gente tinha que ver o tema daquilo que o Bolsonaro colocou e, na verdade, o ataque foi a pessoa do Bolsonaro, né? Ou seja, uma grande palhaçada. Agora, sobre o assunto de Jesus e do demônio, aquela performance que rolou na parte dianteira do bloco de carnaval da Guaviões da Fiel, né? Então, foi feita aquela encenação e aí o pessoal falou, ah, que absurdo, estão escarnecendo Jesus Cristo. Aí veio, eu tentando investigar o assunto, né? Porque eu vi por cima, depois eu estudei o caso, eu vi a apresentação completa, eu vi comentaristas, eu vi os dois lados da moeda, eu vi tudo sobre esse caso pra poder entender o assunto. Uns disseram, Jesus está sendo escarnecido. Aí o pessoal da produção, da equipe, a galera que defendeu disse, não, Jesus não está sendo escarnecido, o que está sendo mostrado ali não é Jesus, é Santo Antão. Porra, mas parecia muito Jesus. Ah, não, é Santo Antão. Depois, fomos descobrir que não, que realmente não era Santo Antão, era Jesus. Santo Antão, Santo Antão veio na frente, era uma estátua enorme, né? Um boneco gigante de um cara barbudo careca utilizando uma túnica. Esse é Santo Antão, aquela alegoria do monge que viveu no Egito e que acolheu uma cobra que estava em defesa, a cobra trai ele, pica ele, ele tira o veneno e cospe, e aí nasce o café, nasce alguma coisa, né? O tema do carro alegórico era sobre o tabaco, o uso do tabaco, os usos positivos e negativos do tabaco, né? E eles entram com essa alegoria de Santo Antão, que eu nem sei muito o que tem a ver, mas tem a ver com medicina, tem a ver com saúde, tem a ver com o uso do tabaco e tal, essas coisas. Então, entraram com a história de Santo Antão. Era Santo Antão ou era Jesus Cristo? Era Jesus Cristo. De fato, o próprio coreógrafo e tal, ele falou, não, era Jesus Cristo mesmo sendo encenado. E o que eu quis foi realmente chocar. E ele fala nessas palavras, né? Eu quis foi chocar, eu quis mexer com a crença das pessoas. Já em outro momento, eles se retratam, os autores dessa performance, eles se retratam dizendo, ó, Jesus não foi escarnecido. Ele, o que nós mostramos ali foi o embate entre o bem e o mal, representados por Satanás e Jesus Cristo, né? Mas Jesus Cristo, Satanás não vence Jesus Cristo. No final, Jesus Cristo é que, o bem é que vence e tal. E ele falou que, em vários momentos, a metáfora ali ficou clara, na visão dele que construiu a performance, né? Estava muito clara a ideia de que Jesus é que venceu Satanás. Agora, assistindo a performance completa, que foi o que eu fiz, né? O desfile completo na internet da Gaviões da Fiel. E se dá da seguinte forma, primeiro aparece Satanás, eu vou falar, descrever, pra vocês verem que, se a intenção do cara foi mostrar que Jesus venceu Satanás, o bem venceu o mal, se ele teve essa intenção, ele foi bem mal sucedido nessa intenção, porque não transpareceu essa conclusão. Então, inicia de que forma? Satanás aparece de início, ele abençoa os demônios, cada um dos demônios é abençoado, depois ele faz algumas continências pro povo, pras pessoas, Satanás, depois os demônios trazem debaixo das túnicas Jesus Cristo, Jesus Cristo aparece, já cai no chão. Na sequência, Satanás arrasta, quer dizer, puxa Jesus Cristo, puxando ele, ele cai no chão, Jesus de novo, Jesus levanta, depois ele cai de novo, e aí Satanás pisa em cima dele, com os pés, dá umas pisadas em cima de Jesus, e, ah não, antes das pisadas, que Jesus se ergueu, depois que ele puxou, Jesus se ergue, e Satanás dá um empurrão nele, e ele cai pra frente assim, cai no chão de costas, é aí que Satanás pisa nas costas dele, nas costas dele, algumas vezes. Depois, Jesus Cristo se joga no chão, no formato da cruz, com os braços abertos e as pernas fechadas, em formato da crucificação, deitado no chão, e Satanás vem sobre Jesus, com o tridente virado pra baixo, e faz essa posição assim, em cima de Jesus Cristo, mostrando basicamente a vitória. Então é engraçado, porque se a ideia era mostrar a vitória do bem contra o mal, ficou meio mal projetada essa performance, que acaba induzindo a população, que na maioria das vezes é leiga e tá ali só curtindo um show, o que transpareceu foi o contrário. Por fim, os anjos, ou os demônios, não se lembro, erguem Jesus Cristo, e ele fica em pé na posição da crucificação, e aí os anjos rodam ele assim, em posição de crucificação, mostram pra plateia, né? E por fim, Jesus Cristo, os anjos, os demônios e Satanás dão as costas, abrem um corredor, e Jesus Cristo vem até a dianteira, 100% da coisa, né? Jesus Cristo vem até a dianteira e meio que faz sinais de bênção, ele faz pros quatro cantos, né? Pras pessoas, sinal de bênção, e vai embora, e some Jesus Cristo. E aí Satanás toma a dianteira e continua conduzindo, Satanás na ponta, os anjos, os demônios depois e por último os anjos, e Jesus Cristo saiu de cena. Então, acho que ficou meio mal feita essa coisa, se a intenção era o bem vencer o mal, sei lá. Esse tipo de coisa que eu corto quando eu tô editando o vídeo. Sei lá, então, que Jesus Cristo desse um comando para Satanás, sei lá, e Satanás é que sai de cena, e Jesus Cristo é que vem até a dianteira e termina de conduzir a situação, em vez de Satanás conduzir, ou seja, termina com Jesus na frente, depois os anjos, e por fim talvez os demônios curvados, ou sei lá, qualquer metáfora que desse a intenção de que o bem venceu o mal. Então, essa conversa que o cara falou ali, de que não, que ficou bem claro que Jesus é que venceu Satanás, não ficou nada claro. A gente vê só Satanás pisando, empurrando, arrastando e colocando o tridente sobre Cristo e vencendo. Ficou bem dúbio o negócio, né? Ou seja, o meu conselho final, para não estender esse vídeo, é o mesmo conselho que eu dei na situação anterior. Talvez não fosse um momento mais interessante de Bolsonaro ter feito aquela postagem. E talvez não fosse um momento mais interessante de eles terem escolhido essa performance para a abertura da Gaviões da Fiel. Ou seja, mais sensatez antes de você fazer alguma coisa, porque polêmica vai haver, né? Então pense duas vezes antes de fazer merda. Um abraço.